Prepare-se para o Projeto Nether Sim, você não tá vendo uma miragem E eu vou te explicar tudo o que aconteceu Bom, nas últimas semanas eu gostaria de pedir desculpa para você Porque eu não consegui fazer vídeo, galera Muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo Mas infelizmente a gente não conseguiu Inclusive tem um aldeão ali, solto ali A gente não conseguiu fazer vídeo lá no servidor Porque a gente resolveu mudar algumas coisas no servidor E para você que não viu o vídeo passado Eu recomendo dar uma olhada Ia ter o Bedrock Adventure 2.0 Mas agora as coisas mudaram, tá? Vamos continuar aqui nessa série E infelizmente algumas coisas deram muito errado Principalmente porque é o seguinte Como o servidor estava tendo muito, mas muita gente jogando Mais de 80 pessoas jogando O servidor não estava aguentando em lag, cara Estava muito lagado Então o que a gente fez foi o seguinte A gente separou todo mundo em clã E cada clã agora está em Realms E para não ser injusto com nenhum dos clãs Eu voltei a jogar aqui no nosso mapa Maravilhoso que todo mundo ama Então pode comemorar você que Queria que eu desse prosseguimento para essa série Porque eu vou dar Junto com todos esses aldeões malucos que estão aqui Atrás de mim E é o seguinte No episódio de hoje a gente tem muita coisa para fazer A gente tem bastante coisa bem legal para fazer Porque foi lançada a 1.16 e eu já atualizei o meu mapa Inclusive já vi também que infelizmente a nossa farm de ferro parou de funcionar Mas não tem problema porque a gente juntou vários ferros E no episódio de hoje eu quero ir lá no Nether com vocês E fazer o início do nosso projeto do Nether Que eu estava pensando durante vários meses Mas antes disso eu gostaria de agradecer Aos três últimos membros ferro do canal Um deles é o Smoke Dog Que é o administrador lá do nosso servidor Que nos ajuda bastante a manter a ordem A fazer os projetos funcionar Muito obrigado E também o Joãozinho dos Game E o Gangsta Gamer Muito obrigado por terem virado Membros ferro desse canal E por estar junto com a gente Nessa comunidade maravilhosa Inclusive vamos ter algumas novidades em breve E você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários Veja até o final do vídeo pra saber a resposta Enfim, antes do início desse vídeo Eu resetei o nosso Nether aqui da série Pra você que quer saber como fazer isso Eu gravei um vídeo e lancei na semana passada Vou deixar o vídeo aqui na descrição E além disso eu já atualizei a nossa textura maravilhosa E vocês vão ver daqui a pouco algumas das novidades Porque tem mudanças lá no Nether Pegadinha do malandro, e aí é? Na verdade a textura ela não funcionou direito Tá? Eu vou arrumar e depois eu volto e mostro pra vocês Outra coisa que eu fiz também foi já preparar aqui Algumas poções de resistência ao fogo Já que a gente vai começar a nossa missão lá no Nether Fiz aqui ó, o Joel Um capacete evoluído aqui Tem os mesmos encantamentos do nosso capacete de diamante Mas pra quem não sabe por que eu fiz um capacete de ouro É porque um dos novos mobs, o Porcolino Também conhecido como Piglin Ele não vai atacar a gente se a gente estiver usando qualquer coisa de ouro Pera, pera, pera Mas a pergunta que eu não quero calar Por que Joel? Joel é o nome de um dos personagens principais de The Last of Us 2 Que eu tô jogando e tô apaixonado Inclusive ele é resistente e forte Pena que ele morreu Spoiler pra quem não jogou o jogo, desculpa Então se tudo der certo a gente vai entrar nesse portal E a gente vai aparecer do outro lado No novo bioma do Minecraft 1.16 Cara, eu tô bem ansioso Olha lá a nossa afinada farm de ferro Vamos lá E chegamos Nossa senhora Chegamos já tomando dano Meu Deus do céu Nossa senhora Olha só o que a gente spawnou, cara Bem na interseção Das duas novas florestas Eu já vou aproveitar isso aqui Pera aí, deixa eu jogar isso aqui na lava Olha, já tem ali Nossa, aquele bicho ali é perigoso que eu sei Antes de começar a fazer a construção desse episódio Eu gostaria de dar uma fragada aqui na região Quero saber o que que tá acontecendo Quero compreender aonde a gente spawnou Porque assim, eu já tive acesso Mas eu não explorei, tá? E pelo visto Eu acho que antigamente a gente devia spawnar lá em cima E vamos pegar esse fungo aqui Porque eu trouxe também uma vara de pescar com inquebrável 3 Pra gente fazer Ela perde o encantamento, não acredito Tá, não tem problema não Pra gente fazer aqui, ó Nosso fungo deformado no graveto Caso a gente ache algum andarilho E cara, esse aqui ficou muito bonito Eu gostei muito desse bloco aqui também Que é o cogobrilho Já vou andar com esses bloquinhos aqui na mão Porque nunca se sabe, né? Nunca se sabe O que vai acontecer com a gente Eita! E olha só A treta tá acontecendo aqui, fi Será que quem que vai ganhar? Nossa senhora Olha só o que tem que vir aqui atrás de mim Toma Toma Não tô do céu Toma 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 Conseguimos Conseguimos já Já pegamos aqui E parece que eles também conseguiram, cara Parece que eles conseguiram Tá tudo em paz Graças a Deus Nossa senhora Brigar com esses bichos aqui agora Eu acho que é a pior treta que a gente poderia arrumar Nossa E olha só que essa seed que a gente spawnou, cara Não é a seed ruim não Olha só isso aqui Vai dar pra fazer bastante coisa Bem, bem, bem legal mesmo Essa clareira aqui também é muito divertida Olha, já tem uns mobs ali embaixo Pra lá parece que a gente tem algumas coisas Mas sai fora Sai fora Sai fora E pra você que não sabe Ah, nossa fortaleza do Nether Agora ela tá pra cá Nossa, que loucura Parece que mudou ela completamente, né Olha Ali parece que tem um spawn Ali a gente pode fazer uma nova farm Ah, e agora ela tá pra cá também Será que a gente consegue Passar aqui por cima De alguma forma Uma coisa que eu queria muito ver É se realmente O spawn mudou muito E pelo visto mudou, cara Meu Deus do céu Nossa, ele dá muito dano Isso Realmente mudou muito Pelo que eu já tô andando aqui, cara Já fica bem Bem, bem Bem na cara mesmo O quão foi o impacto O quão grande foi o impacto E isso vai ser muito bom Pras farms que a gente vai desenvolver Sai fora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Será que a gente conseguiu a cabeça? Não, não vai Aê, conseguimos Olha só o que conseguimos aqui, cara Eu sei que Uh, já tá lotado Por mais que a gente tenha Um tanto dessas Eu nunca me canso De pegar vários cranos De esqueleto de Wither Inclusive tem um ali, ó Será que a gente mata ele? Aqui Pronto Não spawnou nada Que bom, né Porque subir ali ia ser difícil Inclusive Uma das modificações mais legais Que eles fizeram aqui Foi relacionada aos sons Do jogo, né Ficou Tem uns sons, cara Eu tô andando aqui Nesse Nether Brick É O som fica bem Mais gostoso de ouvir Pelos cálculos que eu fiz O nosso portal antigo Ele tava Exatamente Ai meu Deus Não era pra ter colocado você aqui Aqui Onde eu tô fazendo Esse portal novo Então Vai sincronizar Com o nosso antigo Peraí Vamos só colocar isso aqui Maravilha E agora pra ligar Claro que eu trouxe Imagina se eu tivesse esquecido Eu teria que lembrar Onde eu coloquei o outro Que sinceramente Eu não tenho a menor ideia Onde que o outro portal foi gerado Maravilha Já tá sincronizado Vamos voltar pra lá E ver se vai voltar Pro lugar certinho Onde a gente tava E Fechou Maravilha Tá sincronizadinho aqui Eu nem sei onde o outro portal Tá mais Beleza Eu tava fazendo uma análise Aqui cara E eu acho que essa junção De biomas Ela é Oh meu Deus do céu Esse bicho cara Não para de vir Matem ele Essa junção aqui ó De biomas Ela é maravilhosa Principalmente Quando você vira Pra cá Olha só Isso aqui cara Que coisa maravilhosa Imagina se a gente fizer Uma casa Que ela é meio que Você sabe que eu gosto Da montanha né É aqui embaixo Tem uns vidros cabulosos Aqui Vai passando E aí a gente pode Ter uma vista Bem bonita Lá de baixo também E eu tava pensando Em fazer Usar Uns Umas técnicas Alienígenas De decoração Pra poder Fazer um bioma Novo A partir desse bioma Aqui Que eu acho que vai ficar Muito Mas muito bonito Mesmo Só que pra isso A gente vai precisar De alguns itens De decoração Eu já peguei aqui O fungo distorcido Já peguei aqui O fungo carmezim O nicélio carmezim Também Mas A gente vai precisar De mais algumas coisinhas E eu vou voltar Lá na nossa base Pra gente deixar Limpar o nosso inventário E voltar aqui Pra começar A pegar os itens Da farm Que a gente vai fazer No episódio de hoje Pra fazer essa farm Eu vou precisar De mais Nicélio Nicélio carmezim Eu não decorei o nome Eu acho que é Nicélio distorcido Esse azul Vou precisar De um tanto deles Então Eu já comecei Já vou começar Aqui a pegar Um tanto Nossa Inclusive Essa árvore aqui Saiu um pouco bugada A árvore com Um chunk Foi gerado ali Ficou a coisa Maluca E cara Na minha opinião Isso aqui Não faz sentido Pegar pela Picareta não Isso aqui tem Barulho de terra Deveria pegar Pela pá Mas Enfim Enfim Depois a gente Olha isso Bom Já peguei Uma boa quantidade De Nicélio aqui Agora eu vou pegar Mais desse Outro Nicélio Maravilha Tô com a quantidade Boa E agora A gente vai ali Pegar o resto Dos itens De redstone Cara Esse lugarzinho Aqui Ficou Nossa Esse lugar aqui Tá muito bonito Cara Exatamente Tá muito parecido Né Porque assim Aquela lava ali Ela existia Logo ali em cima Era o nosso Portal de esmeralda E Pro lado de cá Tinha esse vale Não mudou Tanta formação Assim Isso que ficou Bem bacana Cara E aqui Nossa Aqui também Tá uma vista Muito maluca Cara Tô muito ansioso Pra gente começar Esse projeto Porque eu acho Que vai ser assim Fantástico Quando a gente Começar a fazer Isso aqui Virar realidade Mas Eu não tinha Redstone Então eu resolvi Vim aqui Na nossa farm De esmeralda Inclusive Agora eu posso Colocar tudo De volta E Aconteceu Algumas coisinhas No meio do caminho Só que eu não Estava gravando E eu vou Explicar pra vocês Nessa atualização Algumas mecânicas Mudaram Uma delas É o seguinte Aquele Aldeão Que fica Ali em cima Peraí Vamos ver Se a gente Consegue Chegar lá É Se você Tiver fazendo Essa farm Agora Você precisa De fazer Algumas modificações Para ele Não morrer Sufocado Tá O chão Ali Peraí Vamos Vamos pegar Aqui a nossa Picareta de toque Suave O chão Aqui Eu mudei Tudo Por folhas De carvalho Eu coloquei Aqui em cima Eu retirei Aquelas Aquelas Folhas E eu coloquei A laje E além disso Eu coloquei Esse bloco Aqui De ferreiro Para ele poder Trabalhar Durante o dia E até agora Não deu problema Nenhum Em alguns testes Que eu estava fazendo No meu mundo Criativo Eu percebi Que se você Se você não Colocar Esse bloco De folha Ali embaixo Ou se você Deixar Sem a laje Pode ser Que nasça Algum Mob Aqui dentro E mate O nosso Aldeão É Esse Aldeão Tão sofrido Que a gente Colocou aqui Então A gente não Quer isso E eu Arrumei ali Outra coisa Também De modificação Nessa farm Aqui Inclusive Vou fazer um vídeo Só de Melhorias Nela É Aquele Repetidor Ali Deixa eu Tirar Você E você Opa É esse Repetidor Que estava Aqui Vamos Colocar Aqui Novamente Maravilha Esse Repetidor Aqui Agora Eu recomendo Que ele Fique No mínimo Em um Tique Por que Isso Bom Porque Basicamente O que estava Acontecendo É Quando Aqueles Bichos Gigantes Spawn Ele Ficava Só Ali em Cima Vamos Ali Ativar Mais Uma Raid Vocês Viram Também Que Eu Coloquei Esse Portal Aqui Para Esse Mesmo Mob Não Bugar E Sair Aqui Para Fora Mas Vamos Ativar Ali Para Mostrar Para Vocês O que Estava Acontecendo Maravilha Já Recebemos O Efeito Agora Vamos Voltar E Começar Mais Uma Invasão Pera Aí Opa Não Podemos Esquecer De Ativar Isso Aqui Maravilha E Vocês Podem Ver Que Como A Gente Alterou Ali O Tique Daquele Repetidor Olha Só O que Aconteceu Agora Ela Ficou Um Pouco Mais Lenta E Ela Para De Vez Em Quando O Que Permite Com Que Ele Caia E Não Fique Só Aqui Em cima Quer Ver Vamos Esperar Ele Aparecer Que Se Tique Desse Repetidor Esse Matador Aqui Ele Diminui A Velocidade O Que Permite Com Que Ele Caia E Morra Se A Gente Aumentar Muito A Velocidade Igual Estava Antes Ele Não Vai Cair Ele Vai Ficar Bugado Exatamente Em cima Dos Pistões Então Ele Não Vai Morrer E A Farming Vai Parar De Funcionar Beleza Agora Vamos Acabar Aqui De Pegar Mais XP E Ver A Quantidade De Redstone Que A A Juntou Ali Porque Eu Estou Sem Redstone E Sem Redstone Eu Não Sou Ninguém Maravilha E Tá Tendo Um Bug Muito Chato Nessa Versão Que É o Seguinte A A Cama Tá Aqui Eu Vou Colocar Ela E Aparece A A Cama Está Obstruída E Não Tem Nada Em Cima Da Cama Não Faz Nenhum Sentido Então eu não consigo mais dormir ali em cima ou embaixo de qualquer estrutura gigantesca como aquela ali. Isso tá sendo um empecilho muito complicado. Peraí que a gente tem que ir rápido aqui, porque senão nós vamos ativar essa farm de novo e começar uma outra raid. O que a gente não quer agora. Maravilha, vamos ver aqui. Olha só a quantidade de esmeralda que a gente já tem. E nossa, 13 redstone, cara. Nossa senhora. A gente vai ter que transformar essa farm aqui em algo automatizado, porque senão vai ficar complicado pra gente. A outra coisa que a gente tem que fazer também é... Olha, isso aqui tá enchendo muito rápido. E como não tá ligado, não tem um sistema que joga os itens fora, né? A gente vai ter que fazer esse sistema no futuro próximo. Enfim, vamos pegar nossas coisas aqui e arrumar um outro jeito de conseguir redstone. Porque esse jeito aqui... Meu Deus do céu. Esse jeito aqui não é o melhor dele. Sai fora, Creeper. Olha que viagem. O Creeper passa ali no meio daquele trem. Que viagem. Ah, e eu tava aqui procurando redstone pelo meu mapa. E eu verifiquei que a nossa farm de madeira tá funcionando 100% na 1.16, cara. Que felicidade. Imagina a gente ter que ficar mudando a nossa farm, refazendo esse sistema aqui. Ia ser muito triste. É, galera, eu achei que a nossa era de mineração tinha acabado. Mas, pelo visto, ela não acabou. Não tem outro jeito. Nós vamos ter que minerar. Bom, parece que essa caverna aqui vai ser promissora. Então, vamos, vamos lá. A gente não quer nenhum tipo de ferro. Ferro, já tenho tanto ferro, mas tanto ferro... Vocês lembram a época desse canal que eu tinha que ficar todo episódio minerando duas horas pra encontrar ferro, cara? E agora eu tô aqui esnobando ferro. É, o mundo dá voltas realmente, né? E olha só! A gente conseguiu achar a primeira redstone. Finalmente. Vamos pegar essa belezinha aqui. Nossa senhora, a gente achou bastante redstone. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Quase um pack. Será que a gente conseguiu mais ou menos aí uns 20 packs? Tô brincando. Mas uns 4 packs de redstone. Eu acho que dá pra gente segurar até o próximo episódio, cara. Até porque o próximo episódio, eu já vou dar um spoiler aqui pra vocês. Eu não tô pensando em usar tanta redstone assim. Apesar que eu posso usar um pouquinho, né? Porque aquele negócio que eu tô pensando fazer... Ai, meu Deus! Sai! Isso! Conseguimos! Aquele negócio que eu tô pensando fazer vai usar redstone sim, Dio. O que você tá pensando, cara? Você tá confuso. Você tá deixando a gente confuso, cara. Você vai usar ou não vai usar redstone? Vocês vão ter que ver o próximo episódio pra poder saber. E olha só o que temos aqui. Diamante! Diamante! É ótimo, né? Quando eu tô procurando redstone, eu acho diamante. Quando eu tô procurando outra coisa, eu não acho nada. Será? Eu acho que esse negócio, ele tem um nome, na verdade, né? É a famosa Lady Murphy. Tudo que você quer, o contraste ao contrário, cara. É assim a vida. Aqui, ó. Aí, só foi reclamar, ó. Como diz minha mãe, como diz a minha mãe... Calma que eu tenho que lembrar esse ditado, peraí. Quem não chora, não mama, filho. Tá achando que... Peraí. Olha só, a gente já tem aqui dois pecs, hein? Já passamos da metade agora. Peraí. Nossa senhora. Agora, agora que esse trem fica maluco aqui, né? Porque aí, o que eu vou fazer com esse trem? Eu vou jogar aqui essa pedra fora. Não serve pra nada. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Ai, conseguimos achar mais um pouquinho de redstone aqui pra nossa causa? Depois de 900 minutos, a gente saiu em uma caverna grande, cara. Nossa, já chama aqui bastante redstone. Peraí que a gente tem que fazer um isolamento acústico aqui. Só que é isolamento aquático que chama. Vamos pegar aqui mais e mais e mais. Peraí que agora encheu. Tchau, Diorito. Bom, conseguimos aqui quatro pecs e dois de redstone. Já tá bom. 17 diamantes. Um pouquinho de ouro que não serve pra muita coisa, porque a gente tá lotado de ouro. E também a gente conseguiu aqui, ó, um pack e quatro de lápis lazuli. Conseguimos ouro também, mas... Ah, não. Ouro, ouro, ouro é importante. A gente não tem tanto ouro assim ainda não. Oito minérios de ouro. Ah, eu acabei de fazer uma leve alteração na minha textura enquanto eu tava recolhendo os itens aqui. E vocês vão ver algumas coisas bem legais. Uma delas é em relação aos itens encantados. Olha só esse aqui, ó. Olha esse efeito novo aqui. Eu não sei se eu gosto mais ou se eu gosto menos. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse efeito encantado aqui. Sai fora. Sai fora. Que ele é um pouco menos agressivo, digamos assim. Ele é um pouco mais leve do que o outro. E na minha opinião é um pouco mais... Eu acho ele mais legal. É diferente, a gente tem que se acostumar. Mas eu acho ele legal. Enfim, a gente vai fazer uma farm de fungos do Nether. Só que não é o fungo do Nether que a gente tá acostumado. Logicamente. É o fungo distorcido. Aqui, ó. Cadê? Acho que eles estão aqui dentro. Isso. É o fungo distorcido e o fungo carmesim. Além de raízes distorcidas e raízes carmesim também. Para a gente poder fazer várias decorações. Porque, como eu disse para vocês, eu quero fazer algumas mudanças na nossa nova casa do Nether. Beleza. Agora que a gente já tá tudo aqui, ó. Já tá... Peraí. Menos isso aqui. A gente já tá com tudo reunido. Temos observadores. Temos pistões. Temos redstone. Ai, que belícia. Temos comparadores e temos repetidores. Tá na hora da gente ir para o Nether e começar a construir essa farm. Tá? Bom, essa farm que eu vou fazer aqui dá para fazer no mundo normal. Mas eu prefiro fazer lá porque... Opa, 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 opa. O que que é isso aí? Opa. E aí, amigão? Para onde ele veio parar, cara? Eu tô com item de ouro? Tô. Ai, ai. Eu queria fazer aqui porque... Cara, como lançou o Nether Update, eu quero fazer várias farms aqui. Mesmo se a gente conseguir criar elas no mundo normal, né? Porque eu acho mais divertido. Bom, pela minha análise avançada, eu vou querer fazer uma entrada secreta nos próximos episódios. Inclusive, fique esperto porque vai ter muito episódio muito legal nessa série aqui. Porque eu tô muito animado. Aqui nessa montanha aqui, ó. Eu vou transformar em um projeto secreto que vocês vão ter acesso logo, logo. E o bom é que é o seguinte, né? Como eu tô pensando em fazer uma casa subterrânea, pra variar um pouco, digamos assim. Só que não. A nossa casa, ela deve ir aqui, ó. Aqui de baixo. Aquessa parte de baixo aqui inteira. A gente pode fazer uma janela maluca. Depois a gente faz uma construção gigante ali. E o legal é aquela vista da lava lá de baixo também. Que vai ficar bem bonito. Tá, concluindo. A nossa farm, ela tem que ser exatamente nessa área aqui. E pelos meus cálculos avançados, sem uso da calculadora. Ai, depois eu conto essa história pra vocês algum dia. E eu acho que a gente deveria fazer nessa montanha de cá. Porque, bom, eu acho que vai ficar bom. Enfim, vamos abrir aqui exatamente 15 por 15 blocos, tá? E se você quer aprender a fazer essa farm de fungos aqui, ó. Fungos distorcido e fungos carmesim. Deixa aqui nos comentários que talvez eu vou pensar, no caso de vocês, pra fazer um tutorial aqui. Bem bacana, que vocês gostam bastante. E um dos motivos que eu tô fazendo essa farm é porque eu não quero ficar destruindo todas essas, cara, essas árvores maravilhosas novas. Mas, pra fazer ela, eu vou ter que fazer isso, infelizmente. Bom, depois a gente coloca tudo no lugar de novo. Ou não. Construí bastante coisa aqui da nossa farm. E eu vou mostrar pra vocês, rapidinho, como que funciona, tá? Ela não tá 100% pronta ainda, falta o sistema de coleta de itens, mas ela já tá quase nos finalmente. Peraí, deixa eu subir aqui. E é o seguinte. Quando você ativa esse ejetor aqui, ó, e tem um bloco de terra em cima dele, vai nascer aqui em cima, tanto do nicélio distorcido quanto do nicélio carmesim, as novas vegetações do Minecraft 1.16. Como você tá movendo esse bloco aqui de baixo, nós vamos mover ele pra um lado. Ué, gente, o que que é isso? Eu nem olhei pra ele. O que é isso? Vocês viram que coisa mais estranha? Eu nem olhei pra ele, cara. E agora ele foi embora. É o Enderman temperamental. A gente vai mover esses blocos aqui de baixo. E aí vai quebrar os blocos que vão estar, as vegetações que vão estar aqui em cima. E nós vamos fazer um sistema de carrinho, porque no NED a gente não pode usar água, que vai passar aqui embaixo e vai recolher todos os itens pra gente, tá? Bom, quando eu ativar essa alavanca aqui, ó, ativei ela, ele vai ficar empurrando um lado pro outro. E aqui embaixo, ó, tem um circuito que, quando eu ligo aquela alavanca lá, empurra esse pistão aqui pra baixo e cria. É como se fosse um relógio aqui, ó, que vai mandando esse sinal de redstone aqui em volta e que faz, ó, o nosso, é... a nossa plataforma aqui andar, tá? E aqui, desse lado de cá, eu criei esse sisteminha aqui, ó, pra ativar os ejetores de tempo em tempo. Assim que a carga chega aqui, ativa esses pistões que tem redstone e, enfim, faz a mágica acontecer. Agora, se vocês querem ver mesmo, eu vou pegar aqui, ó, peraí, um pouquinho de osso e vou colocar ali pra gente ver. Cara, isso aqui gera muito, 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 muita coisa mesmo. E eu tava pensando assim, pra gente ter madeira, carmezim e madeira distorcida suficiente pra gente fazer qualquer maluquice que a gente quiser, a gente tem que ter alguma farm do fungo. Porque com o fungo a gente consegue a madeira, ó. Esse mob é o javalino. Você sabia que ele é a primeira fonte de comida saudável do Nether? Eu cometi um pequeno erro aqui, ó, que... A terra tem que estar aqui em cima. E agora sim, eu acho que vai funcionar. Vamos ver ali? Aê, agora sim tá funcionando perfeitamente. E olha só a quantidade de coisa que a gente já conseguiu aqui. Com o quê? Cinco? Tinha... A gente perdeu algum, então tinha, tipo, cinco farelo de osso em cada lado. E olha só a quantidade de vegetação que a gente já... Gente, tem um guest passando ali na nossa janela. Isso aí vai ser muito divertido. Imagina quando a gente tiver uma base gigante aqui, de repente tem um guest passando na frente da janela. Será que ele vê pela janela? Tomara que não, né? Porque senão... Ai, meu Deus! Nada aconteceu. Ainda estamos a salvo. Mas parece que vamos viver imensas aventuras fazendo série aqui. no Nether. Bom, só pra gente ter uma noção aqui, ó. A gente conseguiu, ó. Três fungos carmesins. Quatro distorcidos. Trinta e cinco raízes carmesins. E dez raízes distorcidas só com aquilo ali, cara. Isso aqui a gente vai ligar por cinco minutos e já vai ter que desligar. Porque é muito frenético. E depois a gente pode fazer uma farm dessas trepadeiras novas aqui. Que com certeza a gente vai usar não só pras decorações. Mas também pras algumas ideias malucas que eu estou tendo em mente. Agora sim, eu acho que eu acabei, assim, acabei em partes. Porque ainda falta a decoração, né? Mas o sistema aqui já está todo pronto. Aqui, ó. Todo maravilhosamente pronto. A gente fez o sistema de recolher itens aqui. Pode ficar tranquilo que esses espaços aqui, ó. Eles não vão influenciar na captura de itens. Vocês vão compreender o porquê. Mas basicamente é porque como essa plataforma aqui em cima, ela fica movendo para um lado, para o outro. Os itens também ficam, tá? Bom, vamos fechar aqui, ó. Para evitar qualquer problema com guest. Isso é uma coisa que estava me dando agonia. E esse sistema aqui, ó. De descarregamento de carrinho. Para mim, é o melhor sistema que existe na face da terra. Porque ele é muito simples. Bom, se o carrinho ali tiver item. Quando ele chegar aqui, ó. E passar algum item pelo funil. Esse comparador vai mandar uma carga para a redstone que está aqui em cima desse bloco aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui em cima. Que vai ativar, ó. Esse bloco aqui. Esse pistão. E que vai desativar essa tocha de redstone. Como essa tocha de redstone vai estar desativada. Esse portão, ele vai ficar assim. Ele vai ficar fechado. E o carrinho, ele não vai mais voltar. Basicamente, é assim que funciona. É muito mais simples do que qualquer outro sistema. E é só isso mesmo. Por incrível que pareça. Tá. Agora, eu deixei essa parte especial para fazer com vocês. Que é o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. O bloco de osso. Eu ainda não fiz nenhum sistema para encher automaticamente esses dois ejetores. Eu já deixei aqui preparado, ó. Caso eu queira, eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. O funil. Maravilha. Vou vir aqui, ó. E eu posso colocar aqui, o funil aqui, ó. E deixar. Calma aí. Deixa eu retirar você aqui. E deixar os funis aqui em cima. Porque o chão dessa construção vai ser nesse andar. E aqui eu posso colocar um carpete ou um baú mesmo. Para poder encher os dois ejetores. Maravilha. Então, vamos pegar aqui, ó. Vou colocar um pack para cá. Um pack para cá. Aqui vamos dividir quase que igualmente. E agora, já está chegando ali, ó. Nos nossos ejetores. E a nossa farm já vai poder funcionar maravilhosamente. Só que... Vamos subir aqui. Vamos ver se está funcionando para a gente acabar de fechar essa parte de cima. Ativei aí. Maravilha. Ó. Já vai pegar os itens ali para a gente. Vamos ver se o carrinho vai dar cota. Olha lá, ó. Igual eu contei para vocês, ó. Você vê que dá muito item. Muito item mesmo. Olha só isso aqui. Já vai lotar isso aqui, ó, cara. Vai ficar... Olha lá, ó. Soltou. O carrinho vai. Pega todos os itens. Ó. Vai voltar agora. E vai chegar ali para descarregar mais itens aqui para a gente, ó. Fiz algumas pequenas modificações na nossa farm para deixá-la um pouco mais bonita. Não acabei a decoração, mas já estou bastante feliz e animado para as opções e para as possibilidades que esses novos blocos e novas vegetações do Minecraft 1.16 Bedrock trouxeram para a gente. E agora está na hora de eu apresentar para vocês. Vamos ver aqui. Não é nada demais, viu, gente? Isso aqui é só o começo. Vamos lá. Olha só como é que ficou bem mais bonitinho aqui dentro, cara. É muito bom brincar com esses blocos. Tanto o de carmesim quanto o de distorcido. Aqui eu já deixei aqui, ó, o baú para a gente colocar os nossos ossos. Inclusive, já vou transformar tudo em farelo de osso. Vou jogar aqui. E olha lá, ó. Já vai sumir de dois em dois. Está indo para os dois lados. E aqui a gente pode acessar o nosso baúzinho aqui para a gente pegar todos os fungos e todas as novas raízes. E é isso. Olha só que coisa mais... Cara, supimpa. Supimpa é gíria de vovô, né? Bom, ainda faltam algumas coisas para decorar. Falta eu decorar parede, teto. Mas para isso a gente vai precisar de ter mais madeiras e mais opções. E infelizmente é só o que temos tempo para hoje. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você quer ver nos próximos episódios nessa aventura aqui. Porque a gente vai ficar muito tempo aqui no Nether fazendo umas loucuras. Cara, minha cabeça está explodindo de tantas ideias. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um forte abraço. Até o próximo. E fui! Tchau, tchau.